A minha vida é doméstica Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A minha vida é doméstica Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Eu vou subir, eu vou subir O desemprego, as depressões vão ficar aqui Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Os problemas, o Covid não vai nos impedir Eu vou subir, eu vou subir Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar com Deus 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 Olha o que Deus diz Filho, eu quero ser teu Deus Por que Deus Por que me queres tanto assim Olha o que Deus diz Porque eu te amo Que Deus abrace Que Deus abrace o nosso Brasil Que Deus abrace a família do nosso irmão Lázaro Que foi muito usado por Deus na terra Agradecemos a Deus Temos o privilégio de ter um homem Que teve canções que salvou muita gente Que atraiu os céus para a terra Que o Espírito Santo nos console E nos ajude a dar continuidade Naquilo que lhe começou Que Deus nos use Para nós daqui a pouco Continuamos essa festa lá no céu Junto com nosso irmão Lázaro Que Deus console a todos Em nome de Jesus Esse é o abraço e a oração Da UB Perceito Deus abençoe Amém Amém Obrigado.